Bom, estou aqui na montada, qual opção que eu tenho aqui? Estou com o batalhão de frente, travo ele com a minha cabeça, dando pressão com o meu ombro embaixo do queixo dele, certo? Aqui eu faço a pegada no bispo e dou aquela pressão, para separar a cabeça do trombo dele. Só que se ele souber a defesa, ele vai puxar o meu ombro para baixo, aí vai tirar toda a pressão do golpe, e vai dar umpa, quando ele dá umpa não dá tempo, certo? De finalizar, ele defende, excelente defesa. Então, nós vamos fazer aqui, qual é a sequência que a gente tem aqui? Quando ele estiver no batalhão, ele ir para o meu ombro, para aliviar a pressão, aí o que eu faço aqui? Faço a pegada na minha própria mão, fecho o punho e empurro o rosto dele para lá, com o meu próprio rosto, aí, aqui, encaixei o golpe e volto, dando pressão com o ombro. Se ele der umpa, faz assim mesmo, se der umpa, ele bate no meio do caminho. Entendeu? E é isso.